O governo francês manteve uma posição de dureza em relação à Itália, na reunião extraordinária dos ministros do interior da União Europeia, que teve lugar em Bruxelas na sequência do desembarque de migrantes do Ocean Viking. O ministro do interior francês insistiu na posição. Os barcos que resgatam pessoas no mar Mediterrâneo deveriam atracar e desembarcar os migrantes salvos apenas nos países do solo. Se a Itália não permitir que os barcos atracem, não está a respeitar a lei do mar e o princípio do porto seguro mais próximo. Não há qualquer razão para que os países que atuam com deslocalizações, como a França e a Alemanha, acolham diretamente os barcos e os migrantes vindos de África ou da Ásia. No entanto, subsistem outras discordâncias. A Itália e outros três países mediterrâneos, Grécia, Chipre e Malta, designaram como decepcionante um mecanismo de deslocalização voluntária para a partilha de requerentes de asilo criado pela presidência francesa em junho passado. Os ministros querem não só mais solidariedade por parte de outros Estados-membros, mas também um quadro jurídico da União Europeia sobre operações de busca e salvamento. O governo italiano quer ainda um código de conduta para as ONGs e a Comissão Europeia considera esta opção viável. Penso que a questão não está fora da mesa. Temos de trabalhar com as ONGs, mas de uma forma ordenada, de uma forma que respeite também os nossos Estados-membros, de uma forma que estrutura as operações de busca e salvamento no método construtivo de operações. E se isto exigir um quadro mais estruturado, como um código de conduta, sim, vamos apoiá-lo. Os ministros reagiram ainda ao plano de ação de 20 pontos para um Mediterrâneo central apresentado pela Comissão, que inclui também uma cooperação mais forte com os países africanos. Será ainda apresentado um plano semelhante para a rota migratória dos Balcãs Ocidentais, que é neste momento uma questão de grande preocupação para vários países, uma vez que as entradas ilegais aumentaram em 168% em relação ao ano passado.